Vamos ao vivo com o Albert Silva, que está na casa do trabalhador e chega com as vagas disponíveis para esta segunda-feira. Bom dia, Albert! Bom dia, Ana! Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias. São 101 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, viu? Mas antes da gente falar das vagas aqui, a Fontrab está disponibilizando um aplicativo para os trabalhadores, que todo mundo conhece, é o MS Contrata Mais, para você que é trabalhador. Então, é só você adicionar, é só você baixar esse aplicativo aí, que vai te dar mais mobilidade, mais praticidades, vai ser mais rápido, vai ser atendido com hora marcada com esse aplicativo, o MS Contrata Mais. Mas vamos para as oportunidades, ó. Açougueiro tem duas vagas, ajudante de carvoaria, dez vagas, auxiliar administrativo, dez vagas, auxiliar de produção, três, auxiliar técnico florestal, dez, motorista carreteiro, dez, três, tem também operador de caixa, três vagas, pedreiro, cinco vagas, repositor em supermercado, cinco vagas, técnico em segurança do trabalho, uma, e torneiro mecânico, duas vagas. Entre elas, né, essas vagas que eu falei aqui, são 101 oportunidades, viu? Então, você pode vir aqui pessoalmente, na rua Munir Tomé, número 86, no centro, o telefone aqui é o 3929161938, e é o seguinte, a Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, antes parava às 11 horas da manhã, agora não para mais, agora é das 7 até as 5 horas da tarde. Então, você tem o dia inteiro para você tirar todas as suas dúvidas aqui na Munir Tomé, número 86, aqui no centro. oportunidade de trem, começando a semana aí, com 101 oportunidades de emprego, para você que quer começar a semana bem empregado. Ana Cristina.